Cada vez que vejo o mar Céu azul dos teus olhos, sigo a rota bela e pura Vou evitando os escolhos desta vida de aventura Vou evitando os escolhos desta vida de aventura Tudo no mar é mensagem dos teus segredos tão belos E sinto na própria aragem, duas mãos nos meus cabelos E sinto na própria aragem, duas mãos nos meus cabelos Nesta rota de beleza, guiada pela tua mão Tu podes ter a certeza, teu barco é meu coração Tu podes ter a certeza, teu barco é meu coração Tchau!